Olá, careca esquisito. Sai daqui, Janine. Careca esquisito, a mamãe está fazendo shampoos. E eu com isso, Janine? Você quer comprar um shampoo careca esquisito. E eu, por acaso, uso shampoo, Janine? É mesmo. Por que você não tem cabelo careca esquisito? Espera um pouco. Isso não tem nada a ver, Janine. Então por que você não usa shampoo careca esquisito? Porque shampoo é coisa de seres inferiores, Janine. Mas eu uso shampoo careca esquisito. Isso só prova o que eu disse, Janine. E diga pra sua mãe pra ela enfiar os shampoos que ela está fazendo onde o sol não brilha. O que você disse, hein, Troll? Epa. Quer dizer, eu adoraria comprar um shampoo o seu mãe de Janine. Você coloca na conta da Rosia? Claro, Troll. E a surra que você vai levar? Eu posso colocar na conta dela também? Não, obrigado. Lembrei que eu deixei o feijão no fogo. Fui. Era só o que me faltava. Por que você não perde essa mania de dar conversa para o idiota do Troll Janine? Mamãe, eu posso te fazer uma pergunta? Claro, minha filha. O que você quer me perguntar? Mamãe, onde fica esse lugar que o sol não brilha? Este lugar é bonito. Haja paciência. O que eu fiz pra merecer isso? Hei, que eu fiz pra salvar você. O que eu fiz pra pagar? Não, não. Haja paciência. O que eu fiz pra pagar?